Tchau mamolada, eu não vou desligar, é tu que vai desligar, eu não vou desligar, é tu que vai desligar primeiro Temporada Now with Stranger Things Noite dos Garotos Cara, tá tirando o celular do meu pé? Não Estou na tua celular, cara Do meu pé? Na série Eu quando chego em uma festa e meus amigos ainda não chegaram Ah não, onde estão os meus amigos? Eu quando chego em uma festa e meus amigos já chegaram no lugar Quem tá pronto pra começar uma diversãozinha? Eu quando chego em uma festa e meus amigos já chegaram no lugar Fazendo almoço com minha amada Tu não fez literalmente nada Eu tava arrumando a mesa Não Olha todo esse dinheiro, de onde saiu isso daqui tem muito mais Ó Rafa, tu tem mais velho que tá na minha bolsa? Não Tu tá dando mais velho pra levar vida? Não, não Minha mãe tava pagando a mensalidade da minha academia Até aí tudo bem? Até o momento que o recepcionista olhou pra mim e me perguntou Quantos anos você tem, amigo? Eu falei, 29 anos, amigo Ele me olhou de cima pra baixo Como se eu fosse velho demais pra minha mãe ainda tá pagando a mensalidade da minha academia Sendo que eu tenho só 29 anos E eu olhei no fundo dos olhos dele e falei Perdeu alguma coisa aqui, amigo? Eu não cheguei a falar, mas eu pensei em falar Minha mãe pensou primeiro Quem na minha casa assistiu um Netflix? Eu quero Festa clandestina na minha casa lotada Gurias, não façam isso Abaão, baixa o volume da televisão Nossa, como eu tô com fome Vamos ver o que tem aqui pra comer Ah, o Naked Nuts Ah, tu tá me gravando na hora do meu lanche nutritivo com a Naked Nuts? E aí, amor, gostou da máquina na cama? Rafael, mas tu bruxou Tu não mandou teu rosto pra parecer que... Não, não Ele nem é tão grande assim E tu não precisa ficar me falando toda hora também que eu sou uma máquina na cama Não é como se eu fosse um objeto Percebi que todos estão falando mal do empresário do Uber de Pedreiro E com isso eu pergunto pra vocês Por que você sempre tá com quem já tá sendo apedrejado e repudiado por todo mundo? Vocês não percebem um padrão de ataque à minoria aí? Será que não é a luva que tá recebendo todo o dinheiro? Vocês não aprenderam nada com a história da... Da Juliette? Isso vocês não sabem, mas no ensino médio era conhecido como o cara descolado Que colocava a música na caixa de som no intervalo Todo mundo ficava tipo Uau, como eu quero ser amigo desse cara que tem as músicas legais E eu ficava tipo Entra, né filha? Minha namorada ultimamente tá muito brincando comigo e vou mostrar pra vocês Olha só, eu já te falei mil vezes e vou te falar mais uma Tu vai ter que aceitar Eu tô saindo com outro cara Ah, te peguei! Não foi brincadeira Para de filmar Passando um tempo em família, mas o que eu realmente queria agora era um abraço Algo do tipo Essas são as três coisas que uma mulher nunca devia falar pra um homem Número um Em hipótese alguma Ei, ei, ei Não deixe que esses homens falem o que você deve ou não deve dizer Isso é mansplain em segundo Vocês têm os mesmos... Quase os mesmos direitos que eu Fazendo a mala porque agora eu tô sob custódia do meu pai Como é bom ter pais separados Eu ganho presente lá, presente aqui Minha mãe também é insuportável Antes de sair de casa eu tava jogando um videogame com meus amigos online E ela entrou na minha porta perguntando o que eu queria de lanche da tarde Tipo, mãe, deixa de ser escrota, né? A gente já pode pra minha casa fazer sexo Não flirte com ele Eu não vou... Eu tô ouvindo meus pais brincarem de lutinha já faz uns 20 minutos Eu vou chegar chegando Adivinha quem é recém perdeu a virgindade? Você tem algum problema? Cara, é só pra um vídeo Meu, eu sou tua irmã Simplesmente dois amigos assistindo por só Eu te disse que eu não sou gay, meu Hoje minha avó completa 100 anos e meu amigo vai me levar pra eu passar um dia com ela Faz um tempo que eu não vou lá Ela mora bem longe Inclusive eu tenho que entregar alguns remédios que ela me pediu há um bom tempo atrás Sim, a gente já tá perto Ah, não Não me diz que tu esqueceu os remédios, Rafa Meu pai me lembrou que a minha avó morreu faz 5 anos Tem... Tem um McDonald's aqui se a gente dobrar direito Vai se foder Top 10 personalidades pelas quais eu trocaria a minha irmã Nenhuma Simplesmente mãe e filho passando um tempo juntos Ela tá sempre trabalhando, mas... Ela me ama Te amo, mãe Acabei de comprar as alianças de namoro, eu tô tão animado Nossa, que merda Pra toda a vida Espero que pelo bem do Alan Jesus O luva de pedreiro devolva os 7.500 que ele tá devendo Pegadinha do beijo com a minha namorada Ô amor, quer um beijo? Não Que bom, porque era uma pegadinha antes de dar um beijo Hoje eu vim aqui contar pra vocês uma história que eu tomei muita coragem pra contar Aconteceu na minha época de escola, no início dos anos 2000 Peço pra que vocês não me repudiem nos comentários Porque é passado, já aconteceu Então não tem porquê ficar... Eu já me senti culpado bastante Também peço pra vocês darem um like e se inscreverem no canal Na noite anterior de ir pro colégio Eu acabei jantando arroz, feijão E danoninho Sim, eu sei, é estranho Tá mentindo, Rafael? Não tô mentindo Na manhã seguinte eu acordei muito atrasado Acordei às 7 da manhã Sendo que a minha aula começa às 7 e 15 da manhã E não me deu tempo pra nada Eu simplesmente tive que pegar minhas coisas e sair correndo Eu não pude tomar café Eu não pude ir no banheiro Eu não pude arrumar minhas coisas de colégio Eu só tive que ir embora Eu cheguei lá Já tinha começado a aula Eu sentei na minha cadeira Comecei a sentir dor de barriga Pra fazer o número 2, se é que vocês me entendem E eu pensei, não, eu vou aguentar até em casa Eu não vou fazer aqui no colégio, é nojento A dor de barriga foi ficando muito forte E a vontade também foi ficando muito forte Então eu pensei, eu não tenho escolha Eu fui correndo no banheiro do colégio Cheguei lá, abri a porta correndo Fui sentar no vaso e rolhei pro lado E não tinha um rolo de papel higiênico Não tinha um rolo de papel higiênico Eu fui desesperado procurando por todos os sanitários Não tinha um rolo de papel higiênico naquela escola Então eu pensei comigo mesmo Eu tô ferrado, eu vou ter que aguentar até chegar em casa Inclusive tá chegando o horário do intervalo Eu não vou poder nem poder brincar com os meus amigos Então quando chegou esse maldito horário do intervalo Eu decidi, não, eu vou ficar sentado no recreio Enquanto o pessoal brinca Eu tava sentado até o momento que o meu melhor amigo Chegou em mim e me perguntou Vamos brincar, falta um pra completar 20 Nem pensado as vezes eu falei É claro que eu quero Porque ele era meu melhor amigo E eu gosto muito E brincar de polícia e ladrão é muito legal Gostava? Não gosto mais? Então eu e mais 19 crianças fomos brincar de polícia e ladrão Então fui escolhido infelizmente primeiro como uma polícia Então eu tinha que ir atrás das pessoas Até que chegou um momento em que eu tava indo atrás do Camilo Correndo muito rápido Porque ele era muito rápido Ele era baixinho e muito rápido Então eu cheguei perto dele E quando eu fui pegar ele Eu me caguei Quando eu me caguei eu senti que tava mole Tava sujo Tava nojento Fui correndo pro banheiro Chegando no banheiro Eu sentei no vaso Que não tinha mais nada pra fazer Porque já tava tudo feito Olhei pro lado Não tinha rolo de papel higiênico Então eu pensei Meu Deus, o que eu faço agora? Eu peguei a minha cueca Dobrei Fiz uma trouxinha com ela E coloquei dentro do meu bolso Porque eu pensei Minha mãe vai brigar comigo se eu colocar a cueca fora Então eu botei aquela cueca no bolso E falei pra mim Eu tenho que parecer normal Eu tenho que continuar brincando com os meus amigos Eu saí do banheiro como se nada tivesse acontecido Mas eu sabia que eu tinha cocô no meu bolso Eu fui correndo atrás do Camilo Eu consegui achar o Camilo Eu consegui pegar o Camilo Consegui aprisionar o Camilo Mas quando eu peguei ele Ele falou Rafael Tu tá com cheiro de cocô E ele riu da minha cara Eu falei Não tô com cheiro de cocô Inclusive é minha vez de ser ladrão Acabou a rodada de polícia ladrão Ele acabou se tornando a polícia E eu me tornei um dos ladrões Então ele começou a me procurar E ele me achou muito rápido E ele começou a falar pra todo mundo Que ele me achou muito rápido Porque eu tava fedendo a cocô E eu falei pra ele Não Eu não tô fedendo a cocô E todo mundo começou a rir de mim Falando que eu tava fedendo a cocô Sendo que eu não tava fedendo Eu tava fedendo a cocô Mas não era pra ninguém saber Que eu tava fedendo a cocô Então eu saí correndo pra sala da coordenadora Falando pra ela Que tinham umas crianças Que estavam fazendo bullying Muito pesado comigo E ela falou Ah é? Me leva até eles E eu falei Tá bom Eu vou levar Te levar até eles Chegando lá Eu apontei pras crianças E falei Com essas crianças Ela olhou pras crianças E olhou pra mim E falou Rafael Tu tem 17 anos Por que tu tá brincando Com essas crianças de 10 anos? Com isso O Camilo Riu E falou Diretora Ele tá cagado Eu fiquei totalmente constrangido A diretora olhou pra mim E falou É verdade Eu falei Não importa Quando eu falei Não importa O Camilo riu A diretora Totalmente me descredibilizou Na conversa Sendo que eu tava Totalmente certo Errado Fazer esse tipo de bullying Eu não me aguentei Eu fiquei muito brabo Então eu peguei A cueca do meu bolso Olhei pra ela E joguei na cara do Camilo Que tem 10 anos de idade Depois que eu joguei o cocô no Camilo Eu peguei minhas coisas E saí correndo pra fora do colégio E não voltei mais E também não concluí o ensino médio Por causa disso